Paixão Com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Pablo A voz romântica Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Vivo sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Sem você eu morro Baby, 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 baby Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Estou sozinho Estou sozinho Tenho a alma magoada Vida triste Vida triste Vida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico Mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Que diz na letra da canção Faz limar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está na solidão Acho que é melhor Te procurar É melhor Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mar a dor de machucar meu coração Faz-se mar a dor de machucar meu coração Acho que é melhor te procurar Pensa Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, vence um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor Um grande amor não pode acabar assim Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Como a primeira vez Independente Independente por você corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Que abonguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor Bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Que abonguei meu corpo A minha eterna paixão Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Que abonguei meu corpo A minha eterna paixão Que se entrega pra mim Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais Não dá direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Sem me beija a boca Bate um desejo louco Que eu tiro a sua roupa E sem nem a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais Não dá direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Sem me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa E sem nem a paixão É coisa de cinema Aguentar coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorar Os olhos vão chorando Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa E sem nem a paixão É coisa de cinema Aguentar coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Está passando por momentos São difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho Em teu olhar Eu preciso desvendar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor Porque o amor é sempre o jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me entrancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Está passando por momentos Que não dá Não é o seu jeito Não é o seu lugar Estou com medo de perder você de vez De me trancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é seu lugar Estou com medo de perder você de vez De me trancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é seu lugar Pablo, a voz romântica Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você é a flor, é o mel e eu sou seu escravo Acorrentada ao amor por você me perdi Quero estar com você e esquecer o passado Você é a flor, é o mel e eu sou seu escravo Acorrentada ao amor por você me perdi Como vou viver sem ter você Como vou viver sem ter você Pra me dar tanto prazer Provocar o meu sorriso Vem deixar em paz Vem deixar em paz meu coração Adonçar minha paixão Você é meu paraíso Lindo é poder estar contigo Lindo é poder estar contigo Verso inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Juntos contemplar o arco-íris Natureza como eu e você Lindo é poder estar contigo Lindo é poder estar contigo Lindo é poder estar contigo Verso inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Natureza como eu e você Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado E nunca escondi Você é a flor, é o mel e eu sou seu escravo Acorrentada ao amor por você me perdi Quero estar com você e esquecer o passado Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você é a flor, é o mel e eu sou seu escravo Acorrentada ao amor por você me perdi Como vou viver sem ter você Pra mim dá tanto prazer Provocar o meu sorriso Vem deixar em paz Vem deixar em paz meu coração Adorçar minha paixão Você é o meu paraíso Lindo é poder estar contigo Versos inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Juntos contemplar o arco-íris Juntos contemplar o arco-íris Natureza, 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 natureza Oh, paixão Feito uma canção que vem do mar Danço na menina dos seus olhos Feito folha solta pelo ar Eu sou o céu que sem você eu choro Feito uma moeda sem valor Me transforme em ouro em sua mão Feito um verão sem ter calor Sou o sol nas nuvens da paixão Se o inverno me envolve, teu abraço me enloupece Com você na minha vida, solidão desaparece Se naufrago entre o medo, você é minha coragem Isso já não é nem sonho, nem magia e nem miragem É um filme que meu peito tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto, não é da boca pra fora Você é um show que a vida sem ter medo pede bis Você é a minha chance de amar e ser feliz Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de Deus Feito uma canção que vem do mar Danço na menina dos seus olhos Feito folha solta pelo ar Eu sou o céu que sem você eu choro Feito uma moeda sem valor Me transforme em ouro em sua mão Feito um verão sem ter calor Sou o sol nas nuvens da paixão Se o inverno me envolve, teu abraço me enloupece Com você na minha vida Solidão desaparece Se naufrago entre o medo Você é minha coragem Isso já não é nem sonho Nem magia e nem miragem É um filme que meu peito tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto Não é da boca pra fora Você é um show que a vida sem ter medo pede bis Você é a minha chance de amar e ser feliz Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de Deus Como preciso de Deus Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de Deus Como preciso de Deus Quando penso em você Não consigo me controlar O meu coração em chamas Faz meu corpo se queimar Imagino do meu lado Você para me amar E os teus lábios E os teus lábios ardentes Com os meus a se encontrar Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você Perdo de mim Te amo Te quero Não posso ficar assim Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você Perdo de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Envie pela internet Pecadinhos 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 de amor De você De você Perdo de mim Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo Precisa De você Perdo de mim Pecadinhos de amor 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 Telefone por favor Envie pela internet Pecadinhos de amor De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Não sendo a vida Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.